Uma notícia triste, infelizmente, nesta quarta-feira acabou acontecendo. Morreu aos 76 anos o ex-prefeito de Barra do Piraí, Maércio de Almeida. O político tinha desistido de concorrer no pleito deste ano para apoiar a candidata Kátia Miki. Maércio Fernando Oliveira de Almeida começou sua carreira política em 1993. Já foi vereador, vice-prefeito e prefeito. Na Câmara Municipal, foi presidente da Casa de Leis por cinco mandatos. Ele deixa esposa e dois filhos. Informações sobre o velório serão atualizados em breve. Em nota, o deputado estadual Jari de Oliveira lamentou a notícia. Ele construiu uma linda história de amor por Barra do Piraí, sendo seis vezes vereador, duas vezes vice-prefeito e prefeito. Maércio sempre foi um político atuante, próximo à população e que sempre buscou o diálogo para conquistar melhorias para o seu município. Lamento profundamente seu falecimento e desejo forças à família, amigos e população barrense que Deus possa confortar o coração de todos nós. Já o prefeito de Barra do Piraí, Maércio Esteves, decretou luta oficial por cinco dias em todo o município. Convivi com o maestro enquanto eu era vereador e ele vice-prefeito. Apesar de estarmos em campos opostos nos últimos pleitos, ele era um homem muito cortês e entendedor da máquina pública, como poucos. Fica aqui os nossos sentimentos a toda a família. Disse chefe do executivo barrense que Deus conforte o coração de todos e que ele descanse em paz. E se você chegou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações para vocês não perder nenhum vídeo futuro que a gente postar aqui. Fiquem todos com Deus. Uma semana abençoada a todos e com mais informações sobre os famosos e algumas notícias de morte que acontecem no Brasil e em todas as regiões. A gente retorna aqui e informa vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.